Rodeval ainda tenta entender o que motivou tamanha crueldade contra o amigo de infância. É muito triste não haver uma situação dessa, um amigo de nós ser morto do jeito que ele foi, né? É muito triste, porque é um amigo de infância, a gente conhece uma pessoa, uma ótima pessoa, ajuda todo mundo, é uma pessoa de boa índice, de respeito, honesto, e aconteceu o que aconteceu, é triste demais. O corpo do garçom Antônio Carlos Santos Sá, de 59 anos, foi encontrado na tarde de quarta-feira, no bairro Santo Antônio, em Goiânia, onde ele morava sozinho. Foi a dona da pizzaria, onde ele trabalhava, que suspeitou do atraso do funcionário. Foi até a casa do homem e, desconfiada, chamou a polícia. A vítima foi esquartejada e as partes do corpo foram colocadas em sacos plásticos. O suspeito, de 21 anos de idade, ainda estava no lugar e foi preso. Ele confessou o crime. Nós não conhecemos. Se ele vier amigo, eu não sei. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, ele estava tentando arrumar um emprego para esse rapaz. Ele estava tentando arrumar um emprego para esse rapaz, no qual combinou com esse rapaz ontem de se encontrar para levar até o emprego que ele ia arrumar. Aí aconteceu isso dentro da residência dele. A perícia, feita pela polícia científica, constatou sinais de sangue no local, mesmo depois dos cômodos terem sido limpados pelo suspeito. O que a gente constata no local é que tem manchas de sangue ali no quarto, né? E algumas lesões perforocortantes, o que indica ali a utilização de um instrumento tipo uma faca, né? Então, tudo indica que ele foi golpeado por faca, né? Ali no quarto e depois ele teve o corpo desmembrado no banheiro do local. Agora, chama a atenção também, inclusive o perito que esteve lá, né? O cheiro de limpeza que estava no lugar. Ou seja, esse jovem, esse assassino, ele possivelmente já planejou tudo, toda a limpeza ali para tirar qualquer vestígio. O que vocês verificaram? Exatamente. Porque quando se chega no local, a gente constata que aparentemente não teve um homicídio no local. A gente vê um quarto arrumado, alinhado, né? E aí, quando se vai procurando, você vê manchas de sangue na parede, onde a pessoa não conseguiu limpar, mas o chão, ele está limpo, estava com um cheiro de limpeza. O banheiro também limpo. E encontrou também sacos de lixo lá, contendo luvas, contendo uma caixa de luvas, pacotes de sacos de lixo, né? Denotando ali toda a motivação para limpar aquele local e ocultar o crime. O corpo de Antônio Carlos foi identificado aqui pelo Instituto de Criminalística através da impressão digital que estava conservada. A perícia também trabalha para saber exatamente como a vítima foi morta antes de ser esquartejada. Pela lei, o laudo tem até 30 dias para ser entregue à polícia civil. Mas a polícia científica acredita que o resultado deve sair antes disso. O que a gente encontrou foram duas facas, né? Essas facas foram trazidas para o Instituto de Criminalística para exames posteriores, para a gente analisar melhor a utilização desse instrumento, mas tudo indica que foram esses dois instrumentos. A família de Antônio Carlos é da Bahia. O corpo deve ser velado e sepultado na terra natal do garçom. O que nós queremos é só justiça. Justiça. Se a justiça do homem não for cumprida aqui, a de Deus vai ser cumprida. O que esse camarada fez com o meu amigo foi muita covardia. Ele não merecia isso, não.